Aproveite toda a tecnologia de som e imagem da TV Plasma D450 da Samsung. Acesse conteúdos de dispositivos portáteis direto na TV através do USB 2.0 Move e da entrada HDMI. Design elegante e alto desempenho ao seu alcance. O N-Net+, permite o controle dos dispositivos de áudio e vídeo da Samsung por um só controle remoto. TV Plasma D450 da Samsung.